Por três votos a dois, a segunda turma aqui do Supremo Tribunal Federal mandou arquivar inquérito contra o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes. Ele era suspeito de receber da empreiteira Odebrecht, por meio de Caixa 2, 500 mil reais para a campanha dele ao Senado em 2010. A defesa do ministro alegou falta de provas para o prosseguimento da investigação. O relator da matéria foi o ministro Gilmar Mendes, que entendeu que até o momento as investigações não conseguiram confirmar ou ir além das informações que aparecem na delação dos executivos da Odebrecht. O inquérito foi aberto a pedido da Procuradoria-Geral da República no final do ano passado, com base nas afirmações de que o ministro teria recebido doações que não teriam sido contabilizadas. No entendimento da Procuradora Raquel Dodd, não há dúvidas quanto ao repasse dos recursos para a campanha do ministro, que também é senador da República. O processo já havia tido dois pedidos de vista, do ministro Edson Fachin e do ministro Ricardo Lewandowski. No final das contas, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, que já havia votado, e Ricardo Lewandowski, foram a favor do arquivamento da matéria. E apenas Edson Fachin e Celso de Mello votaram pela continuidade das investigações, por entenderem que seria prematuro o arquivamento das investigações nesse momento. Com voto da maioria, o caso foi arquivado. E o relator, o ministro Gilmar Mendes, negou também o pedido da Procuradoria para encaminhar o processo à primeira instância de Brasília, Luciana Verdolim. Professor Vila, é um tucano que está trabalhando no governo de Michel Temer e não largou o osso, né? Não é, e tem, e ficou meio colocado à margem do processo eleitoral. Aqui em São Paulo, por exemplo, em momento algum, né, foi pedida a sua participação, mesmo na campanha de Geraldo Alckmin, também teve, não participou também da campanha, porque o PSDB tem um racha enorme entre a liderança histórica aqui em São Paulo, a Serra, Alckmin, Goldman e o próprio Aloysio contra o João Dória, né? Na verdade, o João Dória hoje, em tese, não tem nada a ver com o PSDB histórico, vale destacar, né? E se ele ganhar as eleições, certamente ele vai assumir o controle do PSDB estadual. Porém, se perder, o que é uma possibilidade, tendo em vista a proximidade entre ele e Márcio França, nas pesquisas de intenção de voto, aí ele vai ficar em situação extremamente desconfortável. Mas, independente também do que ocorrer em São Paulo, o PSDB nacional, aí já uma outra questão, vai ter de redefinir os rubros do partido. E com relação à acusação que pesava o seu ministro Aloysio, de acordo com os ministros, não havia provas suficientes, havia alguns indícios, mas que não se materializavam em provas, portanto, não havia do que acusá-lo e nem enviar para a primeira instância.